Essa é o café de salão, o falso café de salão, ou agroenema. Ela tem umas 50 espécies e diversas variedades, muito cultivada em ambiente interno. Sua fluorescência tem coloração branca ou branco esverdeado. É de pouca importância ornamental. Os frutos, em geral, podem ser decorativos em muitas espécies. Sua folhagem é exuberante e perfeita para a decoração de interiores de escritório, shopping, sala de estar. No entanto, necessito de boa ventilação e não suporto ambiente seco ou com ar-condicionado. Eles são rústicos e não necessito de cuidados muito especiais. Pode ser plantado no vaso, jardineira, jardim de inverno, ou até mesmo em canteiro no jardim, né? Formando belas bordaduras, né? Ele deve ser cultivado sempre na sombra, com bastante luz difusa, né? Em substrato rico em matéria orgânica, bem internável e enregado regularmente, né? Adapta-se em ambiente interno ou externo, né? Desde que este seja aquecido, pois não tolera o frio, né? Não gosto do frio. E menos deada, né? Ele é nativo da floresta densa, né? Eles apreciam o calor e a umidade dos climas tropicals, né? Ou subtropicals. É uma beleza segura, né? O replantio é anual na primavera. Deixa a planta mais vigorosa, né? E ela multiplica-se por semente, estar aqui e divisão no torcer.